Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera A graça é que as pessoas não sabem que a gente é rica A gente tá gravando dentro do elevador Você já gravou dentro do elevador? Mas isso aí é engraçado observar Porque a gente é italiana, a gente é tudo rica, né? É, a gente falou, a gente vai gravar Não quero ninguém enfermizando nosso juízo Então a gente vai entrar, vai gravar e ninguém entra As pessoas devem estar se perguntando o que a gente veio fazer aqui, né? Beber cachaça É, essa sua foto aqui no Instagram, como é que você tem essa flexibilidade? Você bebe três pileca e deixa tudo acontecer Justo Brinda que rico ri à toa Você já deu PT e ficou igual a tatá depois do carnaval? Peraí, a tatá vernec? É a única tatá que tem, né? Pô Olha essa aqui Descubra de quem é a foto da artista apenas com esse pedaço de popozão com uma mão A um quilômetro de distância eu vejo que é a bunda da Luiza e o Whindersson com a mão Gente, como assim? A tua tá gelada? Nada É, você soube que a Cleo, que não tem mais pire, chegou atrasada pro Enem? Mentira Bem que ela canta Eu não presto não Deixei o capungar A gente tá bêbado, né? É Jequiti de lavanda, meu amor Que delícia Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Desencana, querido Nem uma graza e nem uma sato Ah, imagina Terrível você Como que foi pra você interpretar a Lívia? A gente chegava lá, eles ligavam a câmera e a luz e eu falava isso Não, o que isso? Eu quero uma resposta decente, imagina Que mano é decente? Pode responder isso direito, eu, hein? Se você quer resposta decente, você faz pergunta decente Eu nunca vi me chamar pra beber e ficar fazendo essas perguntas É, você acredita que Brumar acaba voltando? Não Ah Mas se voltar, o problema é de vocês Bebe aí mais, bebe aí, vai Hum... É Angra ou Noronha? Puta Hum... A POC fez a gente bebe minha cachaçinha Deixa eu beber minha cachaçinha Ficar na minhazinha É porque assim... Ah, eu tô bêbada Quem é mais riteira, Glória Groove ou Pablo? E o quê? Mas o que depender de mim, vai as duas Pra causar É verdade que você descobriu uma macumba no seu carro E que agora você tá querendo voltar pro interior do Paraná? Hum... Grazi... Ah, meu bem É como se fosse possível ela mudar tudo por causa de uma macumba Você acredita? Parece mentira Mas vou dar um troço Se inscreva no canal porque é a tua obrigação É... Assim, se você não se inscrever, a orucumbaca que a gente achou, a gente vai jogar pra vocês Galinha cidra, galinha preta Tudo na orucumbaca? Tudo Tinha pipoca Tinha tudo lá Tirou foto? Tá tudo no meu celular Aí eu chamo... Aí eu chamo...